Hello! Olha onde eu já tô, gente! Olha onde eu já tô! No Instituto Braé. Olha que lindo! Eu amo esses produtos todos! Vocês sabem disso! Sempre mostro pra vocês. Não sei dizer qual o meu preferido. Ultimamente, o que eu tenho mais usado é esse aqui, ó. Que é o shampoo a seco dele. So Fresh. Maravilhoso! Nós amo todos! E hoje a minha transformação vai ser juntamente com a Braé aqui no Instituto Braé e com esse ser humano aqui, ó. Vê se vocês conhecem ele. Esse ser humano cabeludo, né? Eu amo! Que delícia! Vamos transformar! Hoje iremos arrasar pra... Hoje é o dia especial! Hoje é especial! Hoje iremos arrasar mais uma vez, gente! Acompanhei tudo! Estou muito ansiosa! O que vocês acham que vamos aprontar hoje? Vou deixar uma caixinha de perguntas aqui. Quero a opinião de vocês! Tá bom, galerinha? Tô tomando meu café pra Rafael não me aguentar hoje. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Boa noite, galera. Já estou tomada banho. Vou assistir um filminho que com certeza com 5 minutos eu vou dormir, né? Porque eu sou muito boa pro filme. Muito boa. Assim, perfeitona. E amanhã eu acordo cedo. Amanhã eu tenho um negócio muito, muito legal. Muito legal pra fazer. Mas eu vou contar amanhã pra vocês. E aí